E quando amanhecer, não vou te acordar, deixo a porta do quarto. Meu nome é Vinícius, sou vocalista da banda Garage S.A. Estou aqui com meu amigo Jay, guitarrista, Dalton nosso baterista, Gabriel Falcão nossa segunda guitarra, super nosso baixista. A gente está aqui hoje no Cid Tratindade participando do Fast Music PE. A gente vai trazer para vocês a música Real Romance, uma música autoral da banda. A gente está participando aqui, está achando incrível a infraestrutura. E são eventos como esse que fazem com que a música de qualidade realmente seja propagada na nossa cidade. Tamo junto. Vamos que vamos. Agora com vocês, banda Garage S.A. Essa música é para todo mundo que já viveu o meu amor, vai vivendo o meu amor, vai sorvendo o meu amor. Mas é amor, é vida que é grande. Real Romance. E quando amanhecer não vou te acordar. Fecho a porta do quarto com cuidado, na mesa deixei café e brincado. Não se é demais, não se é demais, não se é demais. Para mim, eu quero dizer, eu quero tirar o meu amor. Para mim, eu quero tirar o meu amor. O tempo já não volta, a vida são os instantes Então juntos vamos gastar os suspiros instantes Teus toques, os teus toques tiram luz no pé do chão Você não sai da minha cabeça que eu consigo, eu já tô E quando amanhecer, não vou te acordar Deixa a porta do quarto, tem que dar o pulpo Na mesa, deixa o café e o velhado Você é demais, você é demais Deixa a porta do quarto, tem que dar o pulpo E quando amanhecer, tem que dar o pulpo Em cada prazo, em cada prazo Para mim, é onde esse fogo ocorre E quando amanhecer, tem que dar o pulpo 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 Após a apresentação, nervos ainda fora da pele Absurdo, foi muito legal Teve um problema no baixo, acho que a bateria acabou Não sei, aí um brother emprestou o baixo pra gente E no fim deu tudo certo Mas foi isso, assim, os momentos A gente ensaio durante meses Pra apresentação de 4 minutos que parece que dura 30 segundos Foi muito rápido, incrível E a gente tá aqui, a expectativa... É, né? Vem aí, o que vai rolar Vem muita banda boa Vem com essa passagem Todo mundo que tocou muito E é isso A gente tá muito feliz A gente tá muito feliz Só de, assim, ver o nível dos participantes Saber que a gente tava num nível tão bom Quanto todo mundo que participou Esse já é o principal pra gente E o que vier vai ser justo Finalmente saiu o resultado, né? Mais que merecido As bandas que ficaram no primeiro, segundo e terceiro lugar Foram incríveis, sensacionais E, mais do que nunca, a gente como banda Tava sentindo muito realizado Por todo o trabalho que a gente teve fazendo Tanto que a gente se preparou até chegar hoje E o potencial que a gente tem pra poder crescer Com certeza esse evento foi o pontapé inicial Pra acender a chamada de determinação Que faltava em todo mundo aqui Pra gente ter mais do que certeza Que esse projeto é um projeto que a gente quer investir Foi muito incrível Agora os planos pro futuro são Trabalhar, né? Pra poder reproduzir As próximas músicas, um epzinho Lançar um álbum, quem sabe E bombar o Instagram que tá precisando de umas fotos Quero agradecer a todo mundo pela produção do evento A todo mundo que tava aí, torcendo, participando pela gente Construindo o evento A infraestrutura tava sensacional, excepcional E com certeza ano que vem a Banda Garagem S.A. Vai estar aqui presente no Fast Music P.E. Pra seguir a gente nas redes sociais Você pode seguir no Youtube Youtube.com.br BandaGaragemS.A Instagram Arroba BandaGaragem.S.A Canal Arthur Falcão 1 Quando amanhecer Eu não vou se acordar Fecho a porta do quarto com cuidado Na mesa deixei café e recado Você é demais Você é demais Você é demais Vê se é a romance Você é demais Eu não vou se acordar Você é maravilhoso Eu não vou se acordar Você é maravilhoso Você é muito mais Eu não vou mais